Jovem do Vasco Mundo Jovem do Mundo, juntos marchemos Em legiões formemos Nós cantamos este hino fraternal Fraternal, fraternal Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Dos horrores da guerra Na metralha sanguenta e feroz Mal ressurge a terra Ensupada do sangue de heróis Mas os martirizáveis Não morreram em vão Seu belo exemplo Nos aproxima Forja a nossa união Nós cantamos este hino fraternal Fraternal, fraternal Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Ao nosso lado Tudo canta O melhor cantão Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Junto das tumbas sagradas Nossa jura solene repetimos Nossa bandeira erguemos E uma vida de paz exigimos Forças malditas de novo Querem o sangue do povo Jovens do mundo Juntos marchemos Em legiões formemos Nós cantamos este hino fraternal Fraternal, fraternal Fraternal Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Ao nosso lado Tudo canta Tudo canta O melhor cantão Nosso canto juvenil é imortal Imortal, imortal Imortal Imortal